Fala seus cabeça de freitas FF, tudo certinho com vocês, suas lendinhas capudas do Free Fire, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus, seja todo mundo bem-vindo para mais um videozão insano aqui no canal Major Play Game, um feliz São João aí pra todo mundo, não sei quando você vai tá assistindo esse vídeo, mas feliz São João aí, suas lendas cabeça de rojão e tropa, você que tá procurando uma famosa sensibilidade do freitas FF, configuração de DPI, pra tá subindo capa igual o freitas, dando só o famoso vermelho, eu quero convidar cada um de vocês pra tá assistindo esse videozão até o final, onde eu vou tá revelando pra vocês tanto as configurações de DPI, como as configurações de sensibilidade do freitas FF, e eu tenho 100% de certeza que você vai sair desse videozão aqui capudo, então suas lendas, lembra de deixar o like, beleza? Assiste o videozão até o final que é muito importante pra você tá pegando, todo o passo a passo das configurações, aproveita e comenta aí abaixo qual telefone Android você tá assistindo esse videozão aqui do canal Major Play Gamer, tá acompanhando e pegando todas as configurações pra tá subindo essa taxa DHS, sem enrolação, só bora suas lendas! Então suas lendinhas, vamos lá, abrindo aí as configurações do seu telefone Android, vocês vão tá acessando as opções do desenvolvedor, e trope, eu tô gravando essas configurações aqui, o passo a passo, através de um telefone da Samsung, mas se vocês joguem um telefone da Motorola, da LG, ou da Xiaomi, enfim, vocês podem tá copiando tudo certinho, tanto a questão da DPI, como a questão da sensibilidade que eu vou tá soltando pra vocês, beleza? Tropa, vocês vão vir aqui nessas três animações de janela, transição, duração, todas elas vocês vão deixar desligada, desativada, vamos agora pra DPI do Freitas FF, que vocês vão tá utilizando pra tá dando só o famoso vermelho, preparei duas configurações de DPI DPI pra vocês, que é 960, e você aí que joga em telefones da Xiaomi, que não pega acima de 800 de DPI, vocês podem tá utilizando, né, a DPI 800, beleza? 960 ou 800, é as duas configurações de DPI pra você tá subindo capa, igual Freitas FF. Agora, tropa, vocês vão tá descendo, beleza? E vai tá procurando por essa configuração, limite de processamento em segundo plano. Quando vocês forem jogar, eu aconselho vocês a deixarem no máximo três processos, beleza? Abrindo agora as configurações de gerenciamento geral e de homem entrada, velocidade do ponteiro, vocês podem tá arrastando tudo pro rápido, e o botão principal do mouse é vocês vão tá selecionando o botão esquerdo, beleza? Suas lendas. Logo em seguida, vocês vão retornar e vai abrir as configurações de acessibilidade. Vem aqui em melhorias de visibilidade e vocês podem tá ativando essas duas opções e removendo animações de ponteiro mouse. Lembrando também, quando vocês forem jogar, o tamanho estilo da fonte, vocês podem tá arrastando tudo para o mínimo, beleza? Partindo agora pras configurações de interação e habilidade manual, o atraso do manter pressionado coloca no curto, clica após o ponteiro parar, que vai deixar atraso extremamente curto, 200ms. E tropinha, se você tá curtindo esse vídeozão aqui, se você tá curtindo as configurações aí, sensibilidade e DPI do Freitas FF pra qualquer arma e qualquer telefone Android, quero tá dando essa paradinha aqui rapidinho pra tá lembrando mais uma vez e convidando cada um de vocês que ainda não tá inscrito aqui no canal Major Play Game, é mano? Se você ainda não tá inscrito, é um convite meu, vem fazer parte aqui do canal, beleza? Se junta a tropa capuda, seja dos telefones da Samsung, da Motorola, da LG, da Xiaomi, se junta essa tropa capuda, vem fazer parte, até pra gente tá alcançando aí a meta de 250 mil inscritos, beleza? Então não fica de fora, minimiza aí o vídeo rapidão, no máximo em 5 segundos, vocês conseguem clicar no botão de inscreva-se, claro, deixa o like pra aquela galerinha ali que tá procurando a sensibilidade do Freitas FF, que tá dando só o famoso vermelho igual Freitas, mano, deixa bastante like pra esse vídeo alcançar essas pessoas e Major tá ajudando elas, assim como eu tô ajudando cada um de vocês. Vamos agora pras configurações de sensibilidade do Freitas FF atualizada pra qualquer arma e qualquer telefone Android. Galera, começando pela sensibilidade geral, vocês vão colocar na 86, beleza? Ponto vermelho vocês podem colocar na 82, a mira 2x vocês vão colocar na 95 e a mira 4x vocês vão colocar tudo no 100, beleza? Como eu sempre falo pra vocês nos vídeos que eu trago aqui de configuração no canal, a WM, olhadinha, vocês podem tá deixando... na verdade, essas duas opções vocês vão regular da sua maneira. A WM eu utilizo num 50, a olhadinha eu não utilizo, beleza? Mas essas duas opções, o ideal é vocês estarem regulando da sua maneira individual de cada jogador, tanto a WM como olhadinha, beleza, tropa? E lembrando, essa configuração de sensibilidade que eu acabei de passar pra vocês, vocês podem tá utilizando pra qualquer uma das duas DPI que eu soltei lá no início do vídeo, beleza? Escolheu alguma das duas DPI, dê ok, entra no Freitas FF e coloca essa sensibilidade. Tropa, o tamanho do botão de tiro vocês vão deixar padrãozinho tamanho 58, beleza? Tamanho do botão de tiro 58. Tá aí, toda a configuração de sensibilidade e DPI do Freitas FF atualizada pra vocês. Espero demais que essas configurações melhorem a sua mira, a sua sensibilidade, e você dê o famoso só vermelho, só HS nos caras. Qualquer dúvida, o link do meu Instagram tá na descrição do vídeo, arroba majorplaygamer, me segue lá, beleza? Que assim que eu ver sua mensagem eu vou tá tirando a dúvida de cada um de vocês. Espero que vocês tenham curtido, tamo junto e valeu suas lendas! Tchau! 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 Tchau!